Globo e Você, um fim de ano com tudo a ver. Finalmente na TV. Batman. A fantástica aventura do homem morcego, empregando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Eu vou matar você. Batman. Com Michael Kiffin, Jack Nicholson e Kim Bessinger. Hoje em Pela Quente Especial. Oferecimento Bona, Boníssima. Guaraná Antártica, este é o sabor. E Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. Dezessete presos fogem da cadeia de Caçapava, no Vale do Paraíba. Foi a primeira fuga nos últimos dez anos. A fuga aconteceu durante a madrugada, mas só foi percebida hoje de manhã, quando os presos seriam liberados para o banho de sol. Os detentos do xadrez 10 fizeram um buraco na laje e fugiram pelo telhado. Dos dezessete que conseguiram fugir, quatro vieram transferidos da cadeia pública de Jacareí e um de São José dos Campos. Três equipes da Polícia Civil e quatro da PM estão nas ruas tentando localizar os fugitivos. Mas até agora nenhuma pista foi encontrada. Um gaúcho acertou a cena principal e ganhou mais de sete bilhões de cruzeiros. Confira os números. Nove, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, trinta e cinco e trinta e nove. Nós voltamos já já. Oferecimento Gênios. O fim do Troca Troca. E na floresta Bíblia, o Magic Blue. Diz que ele tem sorte. Magic Blue e a Bíblia. Que sorte você tá aí. Um mundo encantado de carinho com tanta coisa incrível. Tem até um ventilador feito pra você. Não é uma sorte. A brilhinha dos Magic Blue e a Bíblia dá suco. É a laranjinha. Hum, gostosa. Magic Blue e a Bíblia. Boa sorte. E na floresta vida, os Magic Blue. Dizem que eles têm sorte. Eu tô até pedindo um presente. Surpresa. Opa. Chocou e a gol. Ficou o discote. E aí, onde tem telefone? Magic Blue e a Bíblia. Que sorte. A gente tem um presente. Faça o Natal com Emílio Santiago. De Força e Alba Internacional. Elimar Santos. LP, cassete e CD, som livre. O melhor presente. Oi, eu sou o Sonic Green. E esse é o meu amigo Tails. Nós estamos no jogo Sonic 2. He he. Agora o Dr. Roboacinitista mais diabólico. Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases de perigos. Ainda bem que você vai me ajudar. Não fiquei parado. He he. Corre aqui pra me ajudar no Sonic 2. Aceptou. Corpo e você. Um fim de ano com tudo a ver. No Noite de Natal. Uma abertura inédita da família Dinossauro. Eu sou mais bonita, não é? Advertida e incomodente história de Dino tendo que abandonar a família. A mamãe vai embora? Não. Então não dá a mínima. Família Dinossauro. Nesta quinta, depois de chuta especial. Oferecimento Chicla de Bola Família Dinossauros. Entre nessa família. Maguari. O melhor suco da nossa terra. Cremucho. Mucho. Mucho bom. E Caloi Montana. Se não for Caloi, esqueça. Vamos pegar ele, meninas. Vamos. Vamos atrás dele. Não deve demorar muito pra gente achar esse cara, hein, Will. Ele vai virar pele de ouro. Não foi aqui que a gente veio caçar o ano passado? É, foi sim. Só que eu não consegui pegar nada. É, gente. Nós vamos subir, hein. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau.